A gente já começa essa edição falando do Sistema de Transporte Público de Campos, que ainda está em fase de adaptação. Agora a fase é de teste de bilhetagem. Enquanto o sistema passa por transição, a população continua enfrentando problemas. Eu fui de perto conferir. O processo de implantação do novo Sistema de Transporte Público de Campos ainda não tem prazo para ser concluído. A fase agora é de teste dos validadores. Nós estamos em uma fase de teste do Sistema de Integração Tarifária. O que é o Sistema de Integração Tarifária? É a possibilidade do usuário, seja do distrito ou da área central, que queira fazer o deslocamento desses dois pontos, pague em uma única tarifa de R$ 2,65 através de um cartão de bilhetagem. Ou seja, ele vai fazer a aquisição do cartão de bilhetagem, vai subir em uma vão, no micro-ônibus, no interior, vai passar ali, vai debitar R$ 2,65, ele vai descer no terminal, embarcar no ônibus, vai passar novamente o cartão e não vai ser debitado nenhuma tarifa disso. A gente está testando equipamento, homologando o sistema, verificando se está debitando adequadamente, para ao longo dessa semana a gente começar efetivamente na integração, para que tudo corra bem, para que o passageiro possa fazer jus ao benefício de pagar uma única tarifa. Enquanto isso, muitos usuários ainda estão enfrentando problemas. Leandra não se conforma com a administração no setor dos ônibus. O ônibus para, mas tem que encher? Não adianta nada. Se eu desse continuidade na van que eu estava, já estaria no local, que eu tenho a consulta marcada para 3h30 e não cheguei até o meu destino. Eu acho que foi uma implantação sem uma previsão, sem um planejamento real, eficaz. A gente vê aí, ó, um monte de vans parados, ônibus lotados, ninguém sabe o horário, hora é uma cobrança, hora é outra, ninguém se manifesta. E quem sofre nesse fogo cruzado é a população. Goitacado eu faria, fazia quanto? Meia hora ou menos até Goitacado. Agora eu faço uma hora para chegar em casa. Fico meia hora num ponto. Você pagou quanto para chegar para o nome? Pagou R$ 1,50. Você vai pagar de novo? Paga mais R$ 1,50 na van. Não pode ir em pé. Aí você fica horas aqui, se primeiro nós estamos largados. Tem ônibus, é van, às vezes não tem lugar para os idosos, e toda hora a gente tem que estar esperando, não pode ficar em pé. Por exemplo, eu sou doentado, não posso ficar muito tempo em pé, tenho que ficar um tempão em pé nessa fila, é isso. Este permissionário acredita no funcionamento do sistema, mas relata que alguns ônibus não estão levando os passageiros até o terminal. Nós temos 111 carros no setor A. Eu acho que a alimentação dos ônibus chegando aqui no terminal vai dar uma base melhor para a gente. Lógico, o sistema de bilhetagem, ela já está sendo implantada, falta pouquíssimos carros para entrar o sistema de bilhetagem. Acredito que nesse período aí deve já movimentar mais, né, os ônibus chegando aqui no terminal pelo menos de 10 em 10 minutos para que a gente também saia com fluxo de passageiros para voltar. Esse período ainda vai levar um bom tempo. Nós estamos transitando um sistema completamente diferente. Para quem já vive essa realidade em outros locais, que é muito comum em cidades menores até que campos, a integração é uma realidade, a gente nunca teve. A diferença, assim, que às vezes as pessoas perguntam, poxa, tem muita coisa para... Claro que tem, mas nós estamos tirando o campo das trevas, com retrógrado a um sistema para um sistema que é totalmente diferente. Vai dar muita dor de cabeça? Vai, porque é um costume, a pessoa tem que se deslocar, partir para pontos diferentes, desembarcar, pegar outro modal. Mas isso é muito comum, você vai se acostumar, você vai para qualquer cidade, você embarca num metrô, você nunca faz um deslocamento inteiro. Você vai pegar um ônibus ou uma van, metrô, trem, embarca. Isso é uma logística para um município de 4 mil quilômetros quadrados. De acordo com a assessoria do Anda Campus, 30 mil cartões já foram liberados. A meta é que 120 mil sejam adquiridos. O cartão está disponível no guichê da rodoviária Roberto da Silveira. Olha, eu gosto de ir para a rua, eu gosto de ir para conversar com as pessoas, porque a gente sente, sente o que é que de fato está acontecendo. Eu não tinha ido aí onde a gente mostrou aí no terminal. E o permissionário de uma van que conversou com a gente, que está nessa reportagem, ele estava me alertando que alguns ônibus não estão chegando até o final, não estão indo até esse terminal. Alguns ônibus, então eu já deixo aqui em aberto, viu, minha querida Camila Coutinho, nossa editora-chefe e a todos da produção, que se algum representante dos ônibus se sintam incomodados, quiserem entrar em contato com a gente, porque foi palavra dele em relação às pessoas terem que sair de uma determinada localidade e irem andando até o terminal. Essa é uma questão. A outra questão, inclusive com os próprios permissionários, que eu tive a oportunidade de conversar, eles estavam com dúvida se realmente vai funcionar o sistema alimentador. Porque o que é que acontece? Esse sistema, na verdade, ele está ainda nessa transição. Porque o que é para acontecer? As vans lá do distrito, só as vans andaram por lá, não os ônibus como está acontecendo. Os ônibus só andaram na cidade, no centro. Aí os permissionários conversaram comigo. Não, Ana Paula, mas não é assim, realmente não está. E será que vai ser? Bom, a palavra é essa. O objetivo do sistema tronco alimentador é esse. Vã em determinado local, que é a região do distrito, e ônibus no centro da cidade. Assim foi dito no início. Agora, a gente está vindo aí outra questão, que é o tempo de espera, inclusive conversando com o próprio Quintanilha. Essa foi a nossa primeira conversa em relação ao tempo de espera. Eu falei, Quintanilha, tem como resolver isso? Porque realmente, vem para cá, minha querida equipe. Tem como resolver, porque realmente isso aí dá uma dor de cabeça danada. Vocês viram aí Leandra falando o quê? Que tinha que estar no horário, não consegue, tem que esperar o ônibus encher. É isso mesmo? É assim mesmo? É para esperar o ônibus encher? Porque eu achei isso aí um absurdo. Eu acredito que não deve ser assim. Talvez tenha um tempo aí, né, de cinco ou dez minutos. Mas esperar o ônibus encher, se algum representante dos ônibus quiserem aí entrar em contato com a gente, por favor, me esclareça, porque eu não estou entendendo. Eu acredito que não é para ser assim. Eu acredito que não é para ser assim.